Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você está no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Um novo filme da franquia Karate Kid foi anunciado e promete um retorno à franquia original. Mas como assim retorno à franquia original? A série Cobra Kai não é isso? É claro. Temos também declarações recentes dos criadores de Cobra Kai sobre a sexta temporada. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que tá no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A quinta temporada de Cobra Kai já está entre nós e já é um grande sucesso entre a crítica e os fãs, chegando a 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. E do ponto de vista de marketing e grana, não tem momento melhor para anunciar o novo filme da franquia, não acham? De acordo com a Variety, a Sony anunciou para o dia 7 de junho de 2024 a estreia de mais um filme da franquia Karate Kid, prometendo um retorno à franquia original. Que na minha opinião, Cobra Kai já era isso. Já era uma continuação da franquia original. Então o que será que eles devem estar planejando agora? E pra mim só resta uma coisa. Se esse filme é canônico, só resta explorar o passado. Porque o futuro, a série já tá fazendo muito bem. Mas essa notícia da Variety não trouxe nenhuma informação sobre quem serão os produtores, se terá alguma ligação com os produtores de Cobra Kai, não falaram nada sobre o elenco também e a informação ficou meio vaga. Mas se é um retorno à franquia original, é impossível continuar a história sem o Miyagi-Do, sem o Cobra Kai, sem o Daniel Arusso, sem o Johnny, sem o Chosen, sem toda essa galera que a gente vê agora na série. Mas vamos lembrar de uma declaração enigmática de um dos criadores de Cobra Kai, o Hayden Chosberg, que respondeu pra mim que o futuro da franquia pode estar ligado ao passado. Ele falou isso com todas as letras. Será que ele já deu uma pista de que o próximo filme pode ser um retorno às origens? Pode ser a história do Shinpo Miyagi, a infância do Sr. Miyagi, e isso poderia ser um novo Karate Kid? Seria sensacional desde que os criadores de Cobra Kai estivessem envolvidos. Porque eu acho que esses caras entendem muito bem qual é o sentimento dessa franquia. Eu acho que tirar isso da mão deles seria um grande erro. Mesmo sem ter nada oficial, eu acho que pode sim ter envolvimento deles. Até porque eles já anunciaram que tem spin-offs em mente, que teriam filmes pra fazer, e explorar muitos outros pontos dentro desse universo chamado Miyagi-Verso, que é quando todos os filmes conversam e tiveram a participação do Sr. Miyagi. Mas vale lembrar que há mais ou menos um mês atrás havia surgido a mesma informação de que o novo filme estava em produção ou nos planos da Sony. Só que esse filme não tinha nada a ver com Cobra Kai e não teria o envolvimento dos criadores da série. Seria um filme muito parecido com aquele Karate Kid de 2010 lá com Jaden Smith. Só que seria mais ou menos o contrário. Ao invés de um americano ir pra China, e a história ia girar em torno desse chinês que passaria a morar no Brooklyn. Só que nada foi confirmado também. Mas vamos lá, se o filme vai estrear em 2024, pros criadores de Cobra Kai, caso eles estivessem envolvidos, seria muito bom, porque eles estão envolvidos em vários outros projetos, como a série Obliterated da Netflix, como a adaptação cinematográfica de Duke Nukem, um filme, um spin-off de Curtindo a Vida Doidada. Então os caras estão cheios de trabalho. Além da sexta temporada de Cobra Kai, é lógico que eles já falaram que sim, ela não está confirmada oficialmente pela Netflix. E o John Hurwitz falou com todas as letras que a sexta temporada de Cobra Kai vai acontecer. E tudo é uma questão de calendário entre a Sony e a Netflix, por causa de todas essas produções acontecendo ao mesmo tempo. E hoje eu perguntei pros três criadores da série se eles realmente estão envolvidos nesse filme de Karate Kid. Então pra você não perder, caso eles me respondam, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui nós já temos quase 300 vídeos fazendo a cobertura de Cobra Kai. Então pra você não perder uma das maiores coberturas de Cobra Kai no YouTube, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Mas então é isso meus amigos, qualquer sinal de novidades eu venho correndo aqui fazer um novo vídeo pra vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!